Vamos lá, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês o melhor farm de XP no Criativo do Fortnite. Esse daqui, sem dúvida, é um dos melhores mapas que existe, tá? Mas antes de eu falar desse farm de XP, que é uma coisa totalmente legal, não que alguns bugs do Criativo não sejam, mas eu vou explicar pra vocês o que é a diferença de um farm de XP e de um bug do Criativo, tá? No farm de XP, esse mapa aqui, ele já tá aqui desde umas 4, 5 temporadas, sempre dando a mesma quantidade de XP. Já nos bugs e glits do Criativo que o pessoal tanto fala, o que acontece é que você tem que estar ligado no canal, assim que alguém postar ou assim que descobrirem um glitch de XP, você tem que fazer. Porque em questão de 30 a 1 hora, a Epic Games vai remover esse XP e não vai ter mais como fazer. Ela não vai dar banimento em ninguém, porém ela vai remover esse XP e só quem conseguiu fazer nos primeiros minutos, na primeira hora, vai ter chance de conseguir pegar aquela quantidade de XP, que é a mesma quantidade de XP dos mapas legalizados aí pela Epic Games, tá? Então é um XP de calibragem que a Epic fala, tem um tempo de calibragem de XP que a Epic demora pra calibrar o XP do mapa. E é nisso que muita gente se aproveita pra fazer os bugs e glits. Não que esteja errado, não tô falando que é errado fazer, tá? Então eu estou explicando pra vocês a diferença. E o mapa que eu vou mostrar pra vocês é esse mapa aqui. Esse mapa é bom porque todo dia você pode vir aqui, fazer as missõezinhas ali, fazer as eliminações e você vai conseguir muita XP. Então vem comigo. Ah, galera, e não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. O último vídeo que eu postei pra vocês do Salve o Mundo bateu 300 likes. Vamos tentar bater essa meta aí de 300 likes nesse vídeo. E hoje eu ainda posto pra vocês o mapa testando os melhores Death Runs pra conseguir XP, hein? Então deixa seu like aí que ajuda demais. Então, pessoal, assim que você entra no jogo, você já começa ganhando 1000 de XP. Aqui não deu pra mostrar ali porque eu não tava gravando bem na hora, tá? Mas assim que você entra no jogo, você já começa ganhando. Se você fizer uma eliminação, às vezes vai aparecer umas galinhas pra você aqui no mapa. Se você eliminar a galinha, você já vai ganhar uns 2000 de XP por cada galinha que você eliminar. Então, rapidinho, já são 3k de XP que você pode estar recebendo ali. Fora isso, tem um bot que fica localizado ali, ó. Tá vendo o bot ali, ó? Vê, ó. Se eu eliminar ele, eu vou estar ganhando um XP... Eita, bexiga. Eu vou estar ganhando um XPzinho aqui também, ó. Tá vendo? É pouco, é, mas dá pra você ficar... Só aqui, ó. Eliminando o bot que você vai estar ganhando uma XPzinha até que... Legal, tá 21 e 21, mas... Isso é uma XPzinha até que bacaninha aqui, ó. Ó. Mudando ali só pra mostrar pra vocês que tá contando, tá? Beleza? E fora isso, ó. O que você tem aqui, ó. É um... Você tem um lugar onde mostra XP pra você, né? Se você jogar por 10 minutos, você vai ganhar 2000 de XP. Se você jogar por 30 minutos, 10 mil. Por 1 hora, 25 mil de XP. Por 2 horas, 50 mil. 5 horas, 100 mil. Acho que 5 horas já é muita coisa pra você ficar jogando, tá? E aí é só você chegar aqui, ó. E vir resgatar a sua recompensa. E você tá vendo ali que eu tô ganhando a XPzinha ali, tá? Então você vem aqui... Fica apertando aqui, ó. E vai resgatando, ó. Ó, tá vendo que tá mudando. Opa, já escutei o barulho de uma galinha, ó. Vou lá, faço a eliminação da galinha. 2.899 de XP. Porque eu fiz a eliminação da galinha. Apareceu a galinha. Só mandar bala. Agora tem uma outra coisa que vocês também podem tá fazendo, tá? Tá vendo nessa parte aqui, ó. Se vocês... Opa, pensei que era mais uma galinha, mas não era. Ó, então nessa parte aqui, ó. Se você vier aqui e ficar pulando aqui em cima, ó. Você vai tá recebendo umas moedas. Ó, tá recebendo de 20 em 20 moedas. Só de ficar pulando aqui. Rapidão você consegue, ó. Eu quero conseguir 200. Deixa eu ver quantas eu tenho aqui. Inventário, 160, ó. 160, 180, 200, ó. Consegui 200, beleza? Aí você vem aqui e compra esse item aqui, ó. Por 200. Você já ganhou 1.854 de XP de novo. E é só ficar fazendo mais uma vez isso daqui, tá? Ó. Opa, peraí. Deixa eu ter que pular certinho aqui. Tô pulando errado. Uma coisa me atrapalha. Ó, mas tô pegando as moedas mesmo assim, ó. É só ficar aqui em cima. Pulando. Ó. Pulei mais uma vez. Beleza, ó. Vem aqui, compra. Mais XP ainda. Então vocês estão vendo que dá pra formar muita XP. Agora eu vou mostrar pra vocês no público, porque dá pra conseguir mais XP ainda no público. Vou mostrar pra vocês. Então tamo aí no modo público. O único problema é que eu não tô achando muita gente pra tá jogando. Felizmente eu achei ele pra tá jogando. A gente já começou com uma boa sincronia. O JM me ajudou bastante. Falei pra ele se eu podia matar ele pra mostrar pra vocês aí quanto de XP dava. E ele aceitou. E eu tô mostrando aí pra vocês que tá dando 1724 mais 554 por cada eliminação. Então se você tem um amigo, chama ele pra jogar esse modo e fica um matando o outro, completando as outras missões, matando a galinha, matando o bot, que vocês vão tá recebendo muita XP nesse modo. Com certeza é o melhor mapa aí pra vocês estarem upando, fazendo a eliminação aí. E além disso, você vai tá ganhando pelos minutos que você joga, né? Que você fica ali dentro do mapa. Você também vai tá ganhando. Então dá muita XP jogar esse mapa aqui. Principalmente se você tiver um amigo. Se você não tiver, faz o que eu falei. Joga no privado. Faz eliminações ali do bot. Elimina a galinha quando ela aparecer. E também recebe ali os pontos e compra armas com os ouros, que você vai conseguir muita XP também, beleza?